Oi gente, bem-vindos à Porta da Lu. Gente, hoje tá especial. Tô no Cea Gespe, Sorocaba, São Paulo. Gente, olha isso. Hoje só orquídeas, só orquídeas, um festival delas. Gente, são todas identificadas, mas é meio complicado eu mostrar a identificação, né? Porque às vezes a gente vai parar pra olhar e não quer que mostre pessoas, né? Eu evito de ficar mostrando pessoas e aí é complicado pra dar a identificação, mas eu tenho o preço, tá? Essas primeiras aí que eu tô mostrando são todas adultas de bastante tempo, tipo 6, 7, 8 anos, e custa R$ 75,00 cada uma. Ó, vaso de barro gigante. E, ah, deixa eu falar uma coisa. Sempre me perguntam qual o melhor dia. Sempre sábado de manhã, tá bom, gente? Funciona até uma da tarde. Aí vocês vão ver as plantas, podem fazer feira de legumes e verduras e frutas. Olha essa que linda, tem umas pintinhas, né, gente? E outra coisa, eles não fazem entrega, tá? Tem que ir lá no local mesmo. Mas vamos ao que interessa, né, gente? Ah, gente, deixa um joinha aí pra mim. Eu agradeço muito. Olha, gente, que coisa linda, né? São bem torceradas e o vaso de barro é aquele grandão, bem grandão. Eu não sei dizer quantos centímetros tem o vaso, mas é bem grande. Todas essas são R$ 75,00. Tem uma aí bem diferente, eu fiquei apaixonada por ela. Quando chegar, eu vou mostrar pra vocês. Olha se não é o paraíso, gente. Ó, essa pequenininha aí, pintadinha do lado. Já, já eu vou focar pra vocês verem. É muito linda. Olha essa aqui, diferente. E essa, justamente, não tinha identificação. Ah, já pra avisar, que vocês sempre me perguntam, eu não comprei nada, tá, gente? Eu só comprei vasos. A gente fica na tentação, né? Mas, é que ele tá um negócio, nem sempre dá, né? Olha isso, gente. Para tudo. Para tudo nisso. Quero já falar pra vocês, gente, não deixarem de se inscrever, porque aqui no canal sempre tem... Essas daí são R$ 100,00, tá, gente? Sempre tem orquídeas em diversos lugares, mercados, lugares que vendem orquídeas, tem o meu cultivo. Aí eu vou pedir pra vocês se inscreverem, porque tem muita visualização, mas não tem o número de escritos que visualizam. Quer dizer, até tem, né? Mas eu sei que tem muita gente que não é escrita, e eu queria que vocês fizessem parte disso comigo. Olha essa, gente. Essas R$ 50,00. Também no vaso bem grande. E também são bem antigas. Olha aí, eu botei a mão pra vocês terem noção do tamanho do vaso. São muito adultas. Muito adultas mesmo. Ou seja, brotação, floração. Olha que linda é essa, meio rosa. É, gente. Vou falar pra vocês, é difícil chegar e resistir. Olha quantos botões, gente. Que maravilha. Olha essa, uma cor de goiaba. Mas não é a George King, não, tá, gente? Olha essa vanda branca de pintinha amarela, R$ 120,00. Tava meio escuro pra filmar em cima essa outra aí também, R$ 120,00. Olha as raízes. Olha, ó. Mais, eu tô fazendo uma visão que é tipo uma feira, tá vendo, gente? Eu fiz uma visão mais geral pra vocês poderem ter noção de como é. Olha, aqui tem algumas falenópsis. Mini, né? No caso, essas mini falenópsis. Simbídeo. Esse daí tava 40. Olha essa cor aí, que diferente, gente. Aqui, mais simbídeo. Esse estavam R$ 35,00. Eu não sei por que a diferença de preço. Eu não sei se é... Olha aí, gente. Muldinha de dendobrion. R$ 5,00. É isso mesmo. R$ 5,00 os dendobrions. Vê se não vale a pena, gente. Aí, ó. Mais simbídeo. Aí, ó. Falenópsis. Aí já é outro lugar, outro boxe, né? Depois eu vou soltar um vídeo de flores, tá, gente? E flores e suculentas. Olha essa Denfal, que linda. Dessa eu tenho. Olha essa branca de miolo rosa. Fiquei apaixonada, mas tava cara aí. Agora, essa lojinha, esse boxe é aquele baratinho, ó. R$ 15,00 essa Comanara. Tem alguns que eu não vou falar, mas se vocês pausarem o vídeo, vai dar pra vocês verem o preço com calma. Esse aí eu acho que tava R$ 32,00. Olha, mais Comanara. R$ 16,00. Olha essa também. Que linda. Para tudo nisso, gente. Para tudo. Olha aí, ó. R$ 22,00. Agora as Catuleias. R$ 18,00. R$ 18,00 também. Olha isso, gente. Olha que preço. Que preço. Agora uma coisa, gente. Na hora, ó. R$ 18,00 também. R$ 24,00. Na hora de comprar, olha o vegetal. Porque são cortes, tá, gente? Não é uma planta assim. Porque depois que você compra e replanta, vai levar um tempo pra ela voltar a florir. Porque isso é um corte. Mas que vale mega a pena. Olha essa. Essa tá R$ 40,00. Olha essa daí. Olha essa rosinha aqui, gracinha. Essa foi a única que eu fiquei tentada a levar. Mas acabei não levando essa do lado direito aí. R$ 16,00, R$ 14,00. Olha aqui. É um cruzamento com chocolate drops. Acho que R$ 15,00. Lembrando que se pausar, vocês vão ver o valor. R$ 23,00. Ó, R$ 25,00. Preço top, gente. Preço top. Olha essa que linda. R$ 15,00. Muito top. Top demais, ó. R$ 20,00. Não esquece, gente, de olhar o vegetal. Pra ver se tem gema pra sair novo broto. Mas sempre tem. Nunca aconteceu. Olha essa. Um odontogloss. Gente, eu... Gente, essa balançou demais. Balançou demais da conta. Ela é laranja. É muito, muito bonita. Olha esse arranjo de simbídeo, gente. Muitas hastes. Muitas hastes. R$ 89,00. Chocolate. Cherry Baby, né? R$ 40,00. Danfau. R$ 30,00. Agora, esse box é um novo achado. Esse box também vende tudo muito barato. Vocês têm que ir nele. Nesse box aí agora que eu tô mostrando, ele tem uma variedade bem grande de cores de Danfau. Olha essas falenópsis dele. Que belezinha. Não deu pra aproximar muito. Nas de trás, né? Que eu podia derrubar alguma coisa. Aí é complicado, né? Olha aí que beleza, gente. Um vídeo recheado de orquídeas, como vocês gostam. Como a gente gosta, né? E quem não conhece, gente, quando for fazer um passeio, façam, porque vale a pena. Olha essa que linda. Cheia de botões por abrir ainda. O precinho também tava bem bacana. Olha aí, é uma borigiana, gente. Olha que linda essa borigiana. E tava barata. Ó, só pausar o vídeo que vai dar pra vocês verem o preço. Olha essa aí, que espetáculo. Tinha bastante flor e bastante botões nas orquídeas. R$ 38,00, eu acho. Olha essa aqui, fofinha. Uma miniatura. Mas não tinha nome. Olha. O vegetal dessas tava muito bonito. Olha esses igopétalos, gente. Esse aí é outra tentação, viu? Essas aí são mudinhas. Tinha vanda, tinha... É, é, zicopétalo. Não, era chileiriana. Tinha chialim. Tinha uma porção de variedades. São mudinhas. Olha aí agora outras. Mais catleias. Olha isso que diferente, né? Olha a cor desse denfal. Olha isso, gente. Aqui, tudo. Olha o tamanho desse denfal. Gigante. Gigante. E olha a cor dele também. Ele é branco com labelo roxo. Olha que lindo. Eu realmente não fui na intenção de comprar planta. Mas se eu tiver... O sempre verde, esse aí, é dos denfal, ó. E se eu tivesse com intenção de comprar, eu teria bastante opção. Algumas balançam mais, né? A variedade muito grande. Olha esse que lindo, gente. Que espetáculo. Essas aí, aquelas vandas de jardim... Vanda não, perdão, gente. Orquídea de jardim. Eu esqueci o nome delas agora. Mas tinha muita, muita coisa. Só não tinha preço. E nem ninguém pra eu perguntar o preço. Olha que coisa. Olha a variedade que tinha. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Não tinha da branca. Só tinha da rosinha. E agora eu vou finalizar pra vocês com a loja das falenópolis que vocês tanto me pedem. É só uma pena eles deixarem nesse papel. Porque aí não dá pra focar tão bem, né? Tá de enlouquecer, gente. Olha a cor dessa mini falenópolis, gente. Olha isso. Olha isso. Ai, gente. Eu vou falar pra vocês. É um passeio maravilhoso. Se a gente pudesse, a gente ficava o dia inteiro aí. Mas sempre até uma da tarde. Eu não sei se eles estão indo até mais tarde um pouco. Mas... E já, já tem xepa, hein, gente. Tá chegando lá na xepa. Olha aí. Gente, eu já vou me despedindo de vocês. Agradecendo. Pedindo pra vocês deixarem um like. Não esqueça, gente. De deixar o meu like. Fiquem todos com Deus. Gratidão a todos vocês. Por estar sempre aqui comigo. Isso me faz muito feliz. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. E, gente. Já tá chegando a xepa. Vamos encerrar na xepa. A xepa, deixa eu só adiantar. Aqui tinha de 5, de 7, de 8 e de 10. Olha a xepa aí, gente. É isso. Tchau, gente. Até uma próxima, se Deus quiser.